Desde o início da tarde de hoje, o governador interino de Santa Catarina, Mauro de Nadal, cumpre a agenda na capital federal. São reuniões para tratar assuntos ligados ao desenvolvimento do Estado na área da educação e da infraestrutura. A Danila Bernardes está acompanhando e ao vivo de Brasília traz para a gente as informações. Boa noite para você, Danilo. O que a gente pode esperar dessas articulações todas? Oi, Sibeli. Boa noite para você também, para quem nos acompanha. Pois é, o governador em exercício participou de reuniões em três ministérios, na Educação, no Transportes e também no Ministério das Cidades. Eu vou começar contando para vocês a respeito da reunião no Ministério dos Transportes, porque o governador Mauro de Nadal veio negociar a devolução de 385 milhões de reais, que foram recursos investidos pelo governo do Estado em obras em rodovias federais. O que o governador Jorginho Melo quer? Ele quer que esse valor seja repassado para o Caixa do Estado ou então que ele seja abatido numa dívida que o Estado de Santa Catarina tem com o governo federal. Só que isso não será possível por meio do Ministério dos Transportes. Não houve esse acordo. Teria que abrir uma nova negociação com o Ministério da Fazenda para que esse valor fosse compensado dessa forma. O Ministério dos Transportes só pode fazer isso por meio de realização de obras em rodovias. O governador falou um pouco para a gente a respeito disso. Vamos ouvir. Teremos que abrir uma nova conversa e aí o governador, na retomada dos trabalhos, no comando de Santa Catarina, poderá fazer essas novas conversas com o Ministério da Fazenda ou até mesmo o Ministério do Planejamento. A única forma de sair o recurso do Ministério dos Transportes é para rodovias. Então, se nós formos aplicar em rodovias estaduais, nós teremos que fazer a federalização dessas rodovias estaduais, onde o Ministério faz o aporte de recursos para o Ministério das Cidades, que faz o convênio com o governo de Santa Catarina. Impasse, então, ainda nessa situação, né, gente? Já no Ministério da Educação, ele veio falar a respeito de vagas para curso de medicina na cidade de Lages. São 200 vagas aí anuais, curso que já está em andamento, mas precisa do reconhecimento, da autorização do MEC. Ele chegou a conversar sobre isso com os técnicos do Ministério, só que o que acontece? O Ministério acabou pedindo novos estudos, levantamentos a respeito desse curso, então não houve essa autorização por enquanto. Inclusive, um desses levantamentos é feito pelo Ministério da Saúde, levando em consideração o número de médicos que já existem na região e também a população, o número de habitantes, outra situação que também não foi resolvida dessa vez. Já no Ministério das Cidades, ele reuniu com o próprio ministro, Jader Filho, para falar sobre o projeto Minha Casa Minha Vida para municípios que têm até 50 mil habitantes, chamado Sub-50 aí. Por quê? Porque Santa Catarina tem vários, né, a maioria dos municípios tem essa população, então é um projeto importante de habitação para essas cidades. Ele veio entender a parte burocrática, o que os prefeitos já podem, né, começar a organizar com relação à documentação para enviar aqui para o Ministério e ter acesso, então, a esse projeto. Foi a reunião que ele fez e vai levar a resposta, então, para esses prefeitos. Sibeli, é com você. Obrigada, Danila, pelas informações.